Hoje eu vou te mostrar a melhor e mais completa apostila para o concurso do INSS para o cargo de técnico de seguro social. Sou o professor Rodrigo Montes e nós estamos aqui na Nova Concursos, que é referência em materiais para concursos. Eu quero te mostrar a melhor e mais completa apostila que há para o concurso do INSS. Na prática, nós vamos conhecer ela por dentro a partir de agora. Vamos para a tela então conhecer essa apostila do concurso do INSS. Então você entra aqui na apostila direto, já tem acesso aqui à capa, você tem acesso às disciplinas que estão presentes na apostila, lá já tem acesso ao sumário com todos os tópicos, com todos os assuntos previstos ali no seu edital, e aí depois você já começa a entrar na disciplina em si, começando por língua portuguesa. Repare que em todas as disciplinas nós vamos ter aqui alguns tópicos em negrito para indicar os pontos mais importantes, nós vamos ter dicas daquilo que os alunos mais escorregam, daquilo que eles mais se perdem, daquilo que eles mais erram. Então em todas as disciplinas nós vamos ter dicas importantes, esquemas para facilitar a sua memorização, tabelas, e além de tudo isso, várias imagens para você ter acesso a uma linguagem mais fácil, mais acessível, sem contar que nós vamos ter ali questões dedicadas em todos os nossos assuntos. Bom, mais esquemas, mais tabelas, assim fazendo uma preparação mais organizada. Vamos pegar aqui uma página qualquer. Vamos lá para direito constitucional, parte da administração. Olha aí, mas mesmo quando nós temos legislações a serem estudadas, nós temos aqui pontos importantes em negrito. Agora olha que interessante, box importante, significa que é um assunto que foi muito recorrente em prova e que você tem que dar uma atenção especial, tá? E aí, descendo aqui, nós vamos ver mais tabelas, mesmo aqui quando o assunto é legislação. Tabelas para facilitar a sua memorização, mais dicas, olha que legal, para decorar aqui o mnemônico Paris, né? Para facilitar realmente a aprovação e fazer com que você não esqueça dos assuntos ali na hora da prova, mais alguns fluxogramas, e assim facilitando a sua memorização. Box de importante, né? E aí, ao final dos assuntos, mais tabelas, mais esquemas, né? E aí, nós vamos ter a hora de praticar também com algumas questões, né? Que vão estar gabaritadas. Então, mais questões aqui no estilo da banca Sebrasp, né? No estilo aqui, realmente, da sua prova, no nível da sua prova, daquilo que realmente você precisa estudar para acompanhar o seu desempenho e ver o quanto você está progredindo. Vamos lá para a parte mais importante, então, aqui o gabarito, né? A parte mais importante que é a parte de técnico de seguro social, a parte de conhecimentos específicos. Vamos pegar aqui uma parte ali de... Crimes contra a Seguridade Social. Quando a gente entra aqui, por exemplo, na parte específica, né? Do concurso do INSS, é a mesma coisa. Nós também teremos esquemas. Em negrito, aquilo que é mais importante, né? Nós vamos ter também aqui esquemas, box com dicas, e assim você vai percebendo que você terá acesso a tudo que você precisa de forma didática, com uma linguagem simples e descomplicada para ser aprovado no concurso do INSS. Por isso, eu te convido a clicar no link da descrição para que você possa ter acesso a esse material completo, né? Para você realmente ter acesso a uma linguagem simples, fácil, e que realmente vai facilitar a sua aprovação nos concursos mais atrativos do Brasil, que é o concurso do INSS. Vem entrar para o nosso time de aprovados.